Música Afastado o superintendente do Ministério da Agricultura do Estado. Investigação da Polícia Federal desvendou o esquema de desvio de recursos que beneficiava empresas agropecuárias. Oitava etapa da operação Leite Compensado revela nova fraude em cooperativa da região norte do Estado. Dia de protestos. Gestores e trabalhadores alertam para redução no repasse de verbas para hospitais filantrópicos gaúchos. Paralisação de servidores da capital pressiona o Executivo a apresentar proposta de reajuste para a categoria. Cada vez mais longe da casa própria. Redução de recursos da poupança ameaça financiamentos imobiliários da Caixa Econômica Federal. Reinserção social através da arte. Conservatório da OSPA leva música erudita para internos da fase. Música Boa noite. O superintendente regional do Ministério da Agricultura foi afastado do cargo hoje por desvio de recursos. O esquema descoberto pela operação Semila da Polícia Federal beneficiava principalmente empresas do setor agropecuário. Um funcionário de carreira do órgão também foi afastado por envolvimento no caso. Além deles, prestaram depoimento hoje uma ex-servidora comissionada e seu marido que é empresário. O superintendente no cargo há mais de uma década aqui no estado, Francisco Senhor, foi afastado por decisão judicial. Foram cumpridos seis mandados nas residências dos investigados em Porto Alegre e em Sapucaia do Sul e na sede da superintendência do Ministério da Agricultura na capital. Havia duas práticas bem identificadas assim, uma redução de multas de autos de infração, valores de autos de infração e outra o sobrestamento de processos de autos de infração. Também houve uma outra prática identificada que seria o superfaturamento no pagamento de serviços e uma parte reverteria o grupo criminoso que se instaurou na cúpula do MAPRS. As empresas beneficiadas eram de ramos como sementes, grãos e defensivos agrícolas. O superintendente reduzia o valor de multas aplicadas pela fiscalização agropecuária, engavetava ou agilizava processos e até avisava previamente as empresas de datas de fiscalizações. Na verdade o superintendente de fato possui uma empresa, se tem a suspeita de que ele possa, parte de vantagens por favorecimento de empresas, sejam via agregação dos seus caminhões, dos seus serviços prestados a essas empresas. A investigação é conjunta com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União, que identificou indícios de irregularidades também em contratos da superintendência. Um confirmado servia para lavagem de dinheiro pela contratação da empresa do marido da ex-assessora jurídica do superintendente. Essa empresa foi contratada para realizar eventos, organizar e muitos dos eventos possivelmente não foram, não existiram, não foram executados. Então a partir dessa gordura, digamos assim, esse dinheiro era repassado para uma empresa e essa empresa repassava os valores para os envolvidos. Os policiais federais apreenderam 100 mil reais em dinheiro, automóveis, certificados de propriedade de bens e documentos que serão analisados no processo. E o Ministério Público deflagrou nesta manhã a oitava etapa da operação Leite Compensado no Rio Grande do Sul. Desta vez a ação foi para combater fraudes que mascaravam a validade vencida do produto entregue a uma cooperativa da região norte. Segundo o Ministério Público, a cooperativa de pequenos agropecuaristas do município de Campinas do Sul aceitava leite azedo da transportadora Odair Limitada, que adicionava água, sal, açúcar, amido de milho e soro para disfarçar a acidez do produto. Hoje o posto de resfriamento da cooperativa foi interditado. As investigações apontam que o leite era recolhido nas propriedades rurais com até dois dias de atraso para que os transportadores economizassem combustível. Seis pessoas foram presas preventivamente por suspeita de envolvimento na fraude. Também foram cumpridos três mandados de prisão cautelar e oito de busca e apreensão nos municípios de Campinas do Sul, Jacutinga e Quatro Irmãos. Como acabamos de ver aí, mais uma vez, a cadeia produtiva do leite teve sua imagem desgastada após a descoberta de fraudes. As adulterações no produto começaram a ser investigadas há dois anos pela Operação Leite Compensado do Ministério Público. Para falar sobre esse assunto e também sobre as medidas de valorização do setor, nós vamos conversar agora com o diretor executivo do Instituto Gaúcho do Leite, Ardêmio Heineke. Boa noite, Ardêmio. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom, depois de mais essa notícia de fraude no leite, o que todo mundo quer saber, eu imagino, é como se pode controlar esse tipo de fraude e o que já está sendo feito nesse sentido? Pois não. É a cadeia mais importante da agropecuária do Rio Grande do Sul. Mas nós estamos a nível de GL, a própria cadeia, querendo... Nós temos que extirpar essa minoria que frauda e tira a confiança do consumidor. Então, nesse sentido, nós temos que ter o controle sobre a cadeia. Então, nós estamos coordenando com outras entidades um levantamento da cadeia do leite por município, um censo municipal. Já vamos divulgar agora no final do mês na Expo Leite. Nós também sugerimos dois projetos de lei. Um está registrado na Assembleia Legislativa, na CCJ, onde há um controle sobre o transporte. Quem pode transportar, tira fora o intermediário, sugere um cadastro do transportador. Então, nós passamos a ter um controle em cima do transporte do leite. E outro está sendo analisado na Secretaria da Agricultura, a nível de executivo, que ordena a comercialização. Quem comercializa, tira fora o atravessador e, ao mesmo tempo, sugere penalizações pesadas para o fraudador. Quem frauda, cai fora do processo. E, ao mesmo tempo, nós também estamos trabalhando programas de capacitação a nível de produtor, de transportador e de agroindústrias, principalmente as pequenas, sempre visando o consumidor, para a gente voltar a passar ao consumidor a confiança pela qualidade do leite. Pois é. Você falava antes sobre a questão do transporte, que hoje é realmente um dos... Nesse meio de campo que realmente acontecem os maiores... As maiores fraudes acontecem os problemas principais. De que maneira se vai, então, controlar o transportador a partir desse projeto? Pois não. Não, tem que sair fora o transportador de leite que comercializa leite. O transportador transporta leite. Então, ele passa a ser genuinamente um prestador de serviço vinculado a uma indústria. Então, ele passa a ser responsabilidade da indústria. O olhar da própria indústria é o terceirizado, contratado formalmente. Então, sai fora aquele transportador que comercializa, um cadastro, quase um serasa do transportador, treinamento para o transportador e penalizações. Então, nós temos que organizar a questão do transporte, onde está sempre essa origem, essa mediação que tira a confiança. Porque a minoria é que frauda, mas é a minoria que tira a confiança do consumidor. E o grande foco que o Israel está trabalhando é o foco do consumidor. Nós temos um dos melhores leites do país, mas não adianta eu dizer isso aqui, se nós não tínhamos ações práticas de tirar fora de vez essa prática da fraude. E essas fraudes que foram descobertas realmente afetaram muito a venda do produto gaúcho para fora. 60% do que é produzido aqui vai para fora do Estado, né? Isso teve um impacto na redução das vendas? Teve um impacto. Primeiro, vamos elogiar a ação do Ministério Público. O Ministério Público gaúcho é um dos mais eficientes e nos dá essa tranquilidade. Mas os outros estados usaram como instrumento comercial. Nós não vendemos leite gaúcho. Então, isso se calcula que teve um impacto de 10% a 12% de redução de vendas em função disso. Mas, em cima disso, é uma oportunidade. Então, nós temos que ter competência, e o GL trabalha nesse sentido, de ter uma legislação, de ter um levantamento, ter dados de controle para que a gente possa extirpar essa questão toda. A cadeia tem que se regular. E aí nós fazermos jus e lançarmos mão desse fato de que aqui o leite, de fato, é fiscalizado. Então, nós podemos vender isso ao consumidor interno e aos outros 60% do resto do país. E certamente, logo ali, eles vão consumir preferentemente leite gaúcho. E aqui o leite realmente é fiscalizado? Se diz que no Estado a fiscalização é mais forte. Em relação aos demais estados da federação, como é que está essa situação, essa fiscalização aqui? Sim, sim. Aqui, 60, 70% de todas as análises que o Ministério da Agricultura faz no país são feitas no Rio Grande do Sul. Temos um Ministério Público estadual extremamente atuante. Ele é bem fiscalizado. É que, claro, quando acontece uma fraude que nem essa, ela é propagada, ela tem que ser divulgada e dá uma insegurança no consumidor. Então, eu digo, nós estamos lidando com uma minoria, com uma legislação forte que controla toda a cadeia e que penaliza essa minoria. Essa legislação sugere que o fraudador faça qualquer coisa na vida, menos negocie o leite de novo. E, ao mesmo tempo, a gente capacitando e passando ao consumidor que os processos de industrialização estão sendo aprimorados, nós vamos fazer uso desse fato, nós sermos, de fato, o Estado mais fiscalizado na cadeia leiteira. Ok, muito obrigada pela sua entrevista. Essa foi a fala do Ardemio Heineke, que é o diretor executivo do Instituto Gaúcho do Leite, falando, então, sobre as medidas que estão sendo tomadas para que a nossa produção de leite seja respeitada, valorizada em todo o país. Tudo bem. Um encontro na Associação de Juízes do Rio Grande do Sul debateu hoje a situação dos presídios gaúchos. Um dos tópicos discutidos foi a execução do traficante Terell, ocorrida na semana passada na Penitenciária Estadual de Charqueadas, em mais um capítulo da guerra pelo comando do tráfico na região metropolitana da capital. Nos primeiros dias de 2015, em crime atribuído a Terell, o traficante Xande foi assassinado numa praia do litoral norte. Cinco presos que cumprem pena na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas e que teriam participado do assassinato do traficante Terell devem ser transferidos para as Penitenciárias Federais de Alta Segurança, que tem regime mais rígido que as estaduais. O pedido foi feito pelos juízes da Vara de Execução Criminal, que consideram que a permanência deles na PASC pode ser perigosa para a segurança dentro do presídio. Desde janeiro, o governo do Estado aguarda do Departamento Penitenciário Nacional a transferência de outros dois presos para o regime disciplinar diferenciado. Um deles é ligado ao PCC. O diretor do departamento concorda com a transferência, mas afirma que não é possível prever quando isso vai acontecer, porque o processo depende de análise da Justiça Federal. Houve um anúncio dos juízes pedido. Esse pedido passa por uma avaliação técnica do Depem e é analisado por um juiz federal. Então, nos parece que nós temos que aguardar a chegada dos documentos da Vara de Execução Criminal e da Secretaria para que os juízes federais, que também fazem análise técnica do cabimento da inclusão, emitirem a sua decisão. A nossa ideia é que o governo federal se coloque como parceiro do Estado para a solução não só desse, como de todos os problemas penitenciários. Então, no que diz respeito ao Depem, a gente vai imprimir a maior celeridade possível. Representantes do Palácio Piratini e da Federação das Santas Casas se reuniram nesta tarde para discutir as dificuldades financeiras dos hospitais beneficentes e filantrópicos. No encontro, a Casa Civil defendeu uma agenda conjunta envolvendo Estado, municípios e União, além de parlamentares gaúchos, com o objetivo de minimizar os impactos da crise para a população. Hoje, o governo gaúcho pagou 93 milhões de reais a hospitais públicos filantrópicos e prefeituras que desenvolvem programas vinculados ao Sistema Único de Saúde. Durante a manhã, gestores e trabalhadores das instituições protestaram contra a redução nos repasses estaduais ao SUS. Balões pretos para simbolizar uma situação que tem se tornado crônica nos hospitais filantrópicos, a falta de recursos. Entre gritos e cartazes, trabalhadores na saúde relembraram os 207 milhões de reais que deixaram de ser repassados pelo Estado ainda no início do ano. Até então, o valor era utilizado para amenizar a dívida assumida pelos filantrópicos, que todo ano arcam com 400 milhões de reais. Esse prejuízo seria resultado de repasses insuficientes realizados pelo governo ao longo dos anos. Se continuar no vermelho, a situação financeira dos hospitais deve forçar a rede a demitir funcionários e reduzir a prestação dos serviços. As Santas Casas querem isso? Evidente que não. O que nós estamos aqui entregando ao governo do Estado hoje é exatamente o documento que contempla isso, o dossiê de toda a manifestação de todos os municípios através da imprensa do dia 6, e solicitando ao governo que para os próximos dias ele marque sim uma audiência para, em cima desses números, nós pudermos encontrar uma solução definitiva para o problema. Com sete hospitais filantrópicos, Porto Alegre seria uma das cidades mais atingidas pelo corte em serviços prestados para o SUS. Só a rede filantrópica do município perderia 118 leitos. Também o número de internações reduziria 16,76% e o de consultas eletivas, 18,14%. Se forem implementados, os cortes devem acontecer já a partir do próximo mês. Atualmente, a dívida dos 245 hospitais filantrópicos existentes no Estado já ultrapassa um bilhão de reais. A Prefeitura de Porto Alegre classificou de radical a paralisação realizada hoje pelos servidores municipais. Em nota, o Executivo disse que, mesmo diante das dificuldades financeiras, está disposto a repor as perdas que a categoria teve com a inflação. No entanto, pediu ao sindicato uma negociação madura. Por conta do protesto dos funcionários, pelo menos dois postos de saúde da capital apresentaram problemas nos serviços. Mas em nenhum deles a vacinação contra a gripe foi interrompida. Já nas escolas municipais, alunos ficaram sem aula. Na Unidade Básica de Saúde da Vila Cruzeiro, os cinco funcionários do município trabalharam normalmente. Também no Centro de Saúde Modelo, referência no atendimento em saúde da capital, nenhum serviço foi afetado. Já nestas duas escolas, a falta de professores forçou o cancelamento das aulas. No Centro Municipal Paulo Freire, a paralisação atingiu mais de 800 alunos. O número de estudantes afetados na Escola José Loureiro da Silva é ainda maior. São mais de mil. Apesar do transtorno, a direção afirma que ninguém foi surpreendido. Foram bem conscientizados durante esses dias que precederam a paralisação. Ainda durante a manhã, a Secretaria Municipal de Educação não soube precisar quantas escolas haviam paralisado. No centro de Porto Alegre, a mobilização dos municipários começou cedo, por volta das nove horas da manhã. A categoria reivindica o reajuste salarial de 9,44% e o aumento de R$ 23,00 no Vale Alimentação, além de um plano de carreira com isonomia salarial. Caso a Prefeitura não apresente uma proposta até a quinta-feira, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre não descarta entrar em greve. Faz um mês que nós entregamos uma proposta de todas as reivindicações dos trabalhadores para o prefeito, vice-prefeito. Quando o prefeito não atende a gente, não atende as reivindicações e alega que não tem dinheiro, ao mesmo tempo, recentemente, passou um projeto na fazenda que beneficiou com mais de 200% de aumento para os fiscais do município. Inicialmente prevista para ocorrer no passo municipal, a mobilização foi redirecionada para a antiga Prefeitura, onde hoje funciona a Secretaria Municipal da Fazenda e estão lotados os servidores que tiveram reajuste nos vencimentos. A entrada de funcionários e contribuintes no prédio foi bloqueada. Em nota oficial, a Prefeitura de Porto Alegre se disse surpreendida pelo modo como a representação do Simpa estabeleceu uma paralisação. Disse também que é grave o fato de alguns servidores que desejam permanecer em atividade serem proibidos de acessar seus locais de trabalho, o que prejudica os serviços à população. A Prefeitura convocou as lideranças do sindicato para negociações. A compra de imóveis usados por meio da Caixa Econômica Federal pode ficar ainda mais difícil. Novos empréstimos imobiliários estão em risco devido à redução dos recursos da caderneta de poupança. No início deste mês, a Caixa reduziu o limite de financiamento para imóveis usados com recursos da caderneta de poupança. O teto passou de 80% para 50%. A restrição ocorreu após a poupança ter registrado uma saída líquida de R$ 29 bilhões entre os meses de janeiro e abril. Valor recorde. A poupança é o fundo utilizado pela Caixa para o financiamento de imóveis usados. Diante da escassez desse recurso, existem especulações no mercado imobiliário de que o banco possa suspender novos empréstimos a partir desse investimento. Para este economista, a decisão seria extrema. Uma medida de impacto como a suspensão da utilização da poupança para novos empréstimos, eu acho uma medida muito extrema. Acho difícil o banco tomar essa decisão, ainda mais em um momento de já baixa atividade econômica. Agora, o que a gente pode ver é realmente a manutenção de medidas graduais de contenção desses gastos. Ou seja, essa dificuldade na tomada de empréstimo, talvez a utilização de outros fundos, como o FGTS, que hoje em dia é utilizado só para imóveis até R$ 190 mil do Minha Casa Minha Vida, Uma forma encontrada pela Caixa de compensar o baixo saldo da poupança seria a utilização de recursos do Fundo de Garantia para o financiamento de imóveis usados até R$ 300 mil. A proposta deve ser analisada ainda este mês. A operação será positiva para o setor imobiliário e para os compradores. Se a Caixa trabalhar com essa possibilidade de ampliação da utilização do FGTS e fizer alguma mudança nessas regras, vai favorecer muito para nós, trabalhamos com a venda direto no mercado, para que a gente possa fazer um financiamento para uma pessoa que hoje não teria condições de estar tomando financiamento junto à Caixa, em função da ampliação do valor. No Rio Grande do Sul, o teto para financiamento de imóveis usados através da Caixa é de R$ 650 mil. O que você faria se a qualidade de vida de um filho seu dependesse da solidariedade? Os pais de uma menina de São Luís Gonzaga, no noroeste do estado, percorrem o Rio Grande do Sul atrás de ajuda. Eles até já sabem onde buscar a solução para a doença rara da filha, mas precisam de muito dinheiro para isso. Quem nos conta esta história é a TV Fevale, de Novo Hamburgo. Já imaginou não poder abraçar quem você ama? Não poder brincar com a própria filha. Essa é a realidade dos pais da Raíssa, de apenas 5 anos de vida. A menina sofre de uma doença rara, em que qualquer toque na pele pode causar graves feridas no corpo. Quando ela nasceu, o médico veio me chamar, e falou para mim que ela tinha nascido com um probleminha de saúde. E aí, quando eles trouxeram ela para a incubadora, para a UTI, eu notei que as perninhas dela, parece que alguém tinha jogado uma água fervida em cima e tirado a pele da perninha dela. Raíssa tem epidermólise bolhosa. A doença torna a pele sensível. Basta um simples toque, um carinho, que bolhas se formam, deixando cicatrizes e deformações. A epidermólise bolhosa ainda não tem cura, mas pode ser controlada e até mesmo interrompida. Só que o tratamento é caro e não existe no Brasil. Os Estados Unidos são referência mundial no tratamento da doença, mas os pais de Raíssa não têm condições para bancar passagens, hospedagem e a internação da menina. Por isso, decidiram percorrer todo o Rio Grande do Sul em busca de dinheiro para salvar a vida da filha. A gente está correndo atrás do tratamento, que é o único lugar no mundo hoje que trata, é Minnesota, Estados Unidos, não tem outro lugar. São pesquisas ainda também, mas já foi feito o tratamento em 28 crianças. São necessários 3 milhões de reais para custear todo o tratamento. Até agora, mais de um milhão de reais já foram arrecadados. A história de Raíssa tem comovido muita gente. Uma parte desse dinheiro foi doado pela estudante de moda Gabriela. Mesmo sem conhecer Raíssa, ela se emocionou com o caso e, além da doação, está ajudando também na divulgação da campanha. A gente tem tantas possibilidades e vê uma menina que sofre de alguns problemas, que não tem cura, buscando uma solução para viver melhor. Com seus amigos, com seus familiares, sempre sorrindo. Então, acho que é incrível o trabalho que os pais fazem para buscar que a Raíssa melhore, que se torne uma criança com mais acesso, que possa brincar e que possa abraçar como todo mundo. E a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre lançou um projeto que leva música a instituições da capital. Escolas, bibliotecas e lares de idosos vão receber os recitais dos alunos do Conservatório da OSPA no decorrer do ano. Hoje foi a vez dos jovens da fase. A música carinhoso de Peixinguinha abriu o recital dos alunos da OSPA em uma das unidades da fase na Vila Cruzeiro, zona sul da capital. Na plateia, 40 menores que cumprem medidas sócio-educativas assistiam atentos aos instrumentistas. MPB, Jazz e Erudito. Esses são os estilos musicais que o projeto Escola da OSPA na comunidade está levando para diferentes espaços e instituições de Porto Alegre. Apesar de gostar de outro tipo de música, este menino aprovou a iniciativa. Testei bastante atenção ali, vi que eles tocam muito bem. E foi legal, foi boa as letras que eles tocaram ali. A gente tem sempre uma experiência muito positiva quando a OSPA toca para escolas, existe projeto, né? E muitas vezes quando vem as crianças dos locais mais carentes, tem sempre alguém que diz assim, ah, eles não vão entender nada, não vão ser capazes de compreender. E o que acontece normalmente é o contrário. As crianças estão ali e quando eles veem a orquestra, é como se se abrisse um universo novo na frente deles, uma coisa que eles nunca viram, que eles não conhecem, e que é uma coisa maravilhosa. A maioria dos jovens estava acompanhada pelas mães, que foram homenageadas na apresentação da orquestra. Para elas, o projeto vai além da música. Muito especial, vai especial mesmo. Hoje está com ele de novo, sempre, né? Eu já estive no curso dele, que teve uma homenagem muito linda, muito importante para eles e para a gente, que estão todo mundo com nós. Estar ao lado dele é tudo, né? Sempre que for possível, a gente está, né? A gente não abandona ele nunca, né? Os recitais da OSPA na comunidade ocorrem a cada 15 dias. O próximo será na Escola Estadual Rafaela Remião, na Lomba do Pinheiro. No site da orquestra estão as listas das apresentações. Nós encerramos o Jornal da TVE de hoje e voltamos amanhã às sete e meia com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. A Lomba do Pinheiro